Amados de Deus e queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com todos vocês. Estamos aqui para gravarmos mais um vídeo denunciando a hipocrisia da cúpula da Instituição Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. Nesse vídeo, eu quero ler o e-mail que eu recebi de um pastor atual e também a esposa, fazendo algumas considerações e algumas reclamações em relação à cúpula da Instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Eu vou ler o e-mail e depois eu vou fazer um comentário usando a palavra de Deus. Então, o e-mail diz assim, Bom dia, Bispo Alfredo. Gostaria de relatar um fato que está acontecendo na IURD. Estou como pastor atual da IURD já faz 21 anos e a igreja mudou muito de um tempo para cá. Estamos tendo dificuldade, pois tem muita gente que está mandando em nós. Cada um fala uma coisa. Estamos perdidos todos os dias. Bom, aqui primeiro ele fala que existem muitas pessoas mandando. ou seja, não sabem quem obedecem, se Bispo Clodomir, Bispo Renato, Bispo Macedo, Bispo Romualdo, Bispo Paulo, Formigoni. Bom, eu quero dizer que a instituição, a cúpula, já está dividida há muito tempo. Já está dividida há muito tempo. Bom, aí ele faz também aqui uma outra consideração, que ele diz assim, Estão perdidos, as esposas têm que ir até a sede regional para meditação diária. Mas muitas estão tendo dificuldades de ir, pois tem sede que é longe demais e as esposas têm que pagar, ou melhor, têm que pegar ônibus muito cedo. A minha esposa tem que pegar o ônibus às seis horas da manhã. Mas tem esposas que têm que pegar às cinco da manhã para chegar na sede. E não pode faltar ninguém. Se não, a esposa do regional fecha a cara para você, manda no WhatsApp, porque não deu para você ir, que essa meditação é uma ordem que todas as esposas têm que participar, mas para ela é fácil, não têm que gastar nada, já estão ali mesmo, enquanto as outras têm que gastar mais de cem reais na semana, só de ônibus. Imagine no mês, quando não, de todas as esposas já lê a Bíblia todos os dias, mas acho que ninguém precisa ficar te obrigando a ler a Bíblia. Todas têm consciência, e ainda minha esposa comentou comigo, que quando a esposa não consegue se expressar bem, quando está falando sobre a meditação, depois as outras esposas ficam rindo delas e comentando. Acho um absurdo. Deus fala com cada um de uma maneira. Também eles, os regionais, para tudo pede ajuda, para os pastores, para tudo. É um absurdo. Quem menos tem é quem mais tem que ajudar. Os pastores do bloco estão indo na região, então temos que ajudar no banquete, e também temos que dar presente para eles, para a esposa. Todos os dias temos que ir na meditação, e na terça tem reunião. Todos os dias temos que sair da nossa casa, não temos mais tempo para fazer almoço, cuidar da casa. Várias esposas estão reclamando, estão reclamando, porque não temos empregada para fazer nossas coisas. Temos que nos virar para dar conta de tanta coisa. E ainda tem o psicológico, que eles também abalam. Gostaria que você não falasse o meu nome. Estou de pastor ainda. Por favor. Mas precisava desabafar. Obrigado. Por favor, se possível, comente ainda hoje a respeito. Pois é urgente. Bom, esse pastor já me mandou vários, ele e a esposa já me mandaram vários e-mails. Eu queria dizer para você, pastor, esposa, obreiro, obreira, membro da Igreja Universal do Reino de Deus, que manda denúncias, pensando que, ao ler essas denúncias e colocar essas denúncias no Facebook, no YouTube, que a cúpula da instituição vai mudar, vai melhorar. Pelo contrário, eles vão ainda mais pressionar vocês. Lembra o caso de Faraó? Faraó, quando Moisés e Arão foram até Faraó e falar para Faraó deixar o povo sair, deixar o povo livre. O que que Faraó fez? Diz a Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 5, versículo 6 em diante, eu vou ler para você. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo, daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam. Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. agrave-se o serviço sobre esses homens para que nele se apliquem e não deem ouvidos as palavras mentirosas. Então, saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo, assim diz Faraó, não vos darei palha, e de vós mesmos e ajuntai palha onde a puder desachar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então, o povo se espalhou por toda a terra do Egito a juntar restolho em lugar de palha. Então, os superintendentes os apertavam dizendo, acabai vossa obra, a tarefa do dia como quando havia palha e foram açoitados os capatazes e foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel que os superintendentes os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles e os superintendentes lhes diziam, por que não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa fazendo tijolos como antes. Então, quanto mais Moisés se apresentava diante de Faraó, mais Faraó oprimia o povo. Então, o que acontece? Você pastor, esposa de pastor, você obreiro, obreira, jovem, quanto mais as denúncias elas aumentarem e as pessoas vão abrindo os seus olhos, então as pessoas vão deixando a instituição. As pessoas vão deixando a instituição. As pessoas vão abrindo os olhos e elas não servirão mais o homem como elas serviam antes. Elas não irão entregar mais os seus bens como elas entregavam antes. Mas o que acontece? o Bispo Macedo vai continuar cobrando aos bispos dos países. Os bispos dos países continuarão cobrando os pastores e bispos estaduais que, por sua vez, vão cobrar aos pastores de bloco e de região que cobrarão os pastores das igrejas os auxiliares os obreiros. Então, o que vai acontecer? E o que está acontecendo? O trabalho vai sendo maior para você que fica, para você que ainda está aí. Porque você vai ter que fazer muito mais para suprir a falta daqueles que abriram os olhos. para suprir a falta daqueles que saíram e que não estão mais dispostos a serem escravos do Bispo Macedo. Que não estão mais dispostos a entregarem os seus bens para o enriquecimento do Bispo Macedo. Então, essa é a verdade. Você que fica, você vai ser mais exigido. porque você pastor com menos pessoas na sua igreja, com menos pessoas na sua igreja, com uma quantidade menor de pessoas, você vai ter que superar as outras campanhas que tinham mais pessoas. Com menos obreiros, você vai ter que fazer o mesmo trabalho, levar a mesma ou talvez mais ônibus, mais pessoas para as sedes. Com uma quantidade menor de obreiros, você vai ter que reformar a igreja, material de limpeza, material de campanha, e assim vai. Então, essa é a realidade. A história vai se repetindo dessa forma, dessa maneira. Então, não pense você que a cúpula da instituição vai melhorar, que de uma hora para outra eles ficarão bonzinhos, levarão em consideração as pessoas que diminuirão as tarefas, pelo contrário. elas vão aumentar. Assim, agia faraó. E assim também tem agido a cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, que você desse o seu gostei e que você se inscrevesse no nosso canal. É muito importante que você se inscreva para que o canal seja fortalecido. Tá bom? Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço. Vamos em frente. e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.